Oi, eu sou a Bia e bem-vindos ao canal Beatriz e Seus Fofinhos. E no vídeo de hoje eu tô aqui no Banana Eats, então bora lá! Começou a partir daqui pessoal, então a gente tem que correr, porque senão a banana vai pegar todo mundo e a gente vai morrer. É um breve resumo do jogo. Bom, a gente tem que pegar esses bolos e colocar aqui, né, e eu espero que a banana não vá aqui. Ah, foi. E aqui, gente, eu não sei se eu expliquei na outra vez que eu joguei Banana Eats como funciona, mas um breve resumo. Tem uma banana caçando a gente e a gente tem que completar umas tasks e se esconder nesses armários quando possível, se a banana estiver perto. E quando ficar verde, esse treco branco aí de uma cabeça Minion, porque parece um Minion, quer dizer que a banana tá perto. Então, eu tenho que tomar bem cuidado, ó, tipo, agora que tá perto a banana. Então, vamos lá. É, deixa eu ver. Aqui tem tasks, então eu entro sempre no armário e tomo cuidado pra ver se a banana não me caça, né? E vamos lá. Vamos aqui, pertinho, ó, do... Dá até a skate lá, já. Aí eu fico escondida. Para caso a banana venha, ver se tem alguém perto, eu já tô escondida. Porque a estratégia do povo é correr. Eu fico perto porque a banana, talvez, vai falar, ah, já fugiu, né? Então, essa é a minha estratégia. E aqui, ó, tem outra task que já fizeram. E eu tenho que tomar bastante cuidado porque a banana tá por perto. E essas moedinhas, gente, ativam esses trequinhos que tem nas costas, as peles das bananas, né? Que a gente personaliza e tudo mais. Então, olha, eu tava olhando bonitinho ali, né? Ai, 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 a banana tá perto, a banana tá perto. Vem, menino, isso, isso. Ah, falta um... A banana, a banana tá perto. Corre, tchê. Ai, ai, travei. Ai, corre, 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 corre. Ai, 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 eu vou morrer. Vou morrer. Ai, que ódio. Aqui, menino. Cadê o menino? Cadê o menino? Ah, não. Ai, que diacho de tchê. Ai. De saco. Será que tem que ficar aqui no meio do caminho? Eu vou morrer. Morri. Então, pessoal, começou mais uma partida aqui. Então, bora lá. E o que que acontece? Eu tenho que ganhar essa partida, né? Ganhar uma, né? Porque eu já perdi uma. Tô devendo essa. Então, ok, ali ficam os bolos. Eu tenho só que catar os bolos. A banana tá aqui. Eu tenho que... Ah, ah, deixa eu decorar esse treco. Seis, um, seis, tá. De encontrar o negócio do... Ai, que bonito. Caso esteja perto, né? De treco. E a banana não esteja perto. Eu já levo o bolo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Missão, entrega do bolo. Pronto. Já fizeram isso daqui. A gente tem que andar, né? Porque se eu ficar só parada, ninguém ganha. Então, eu tenho que correr. A banana tá perto, a banana tá perto, a banana tá perto, a banana tá perto, a banana tá perto. Agora tá muito perto a banana. Eita, tá perto. Tá perto demais da vida. Tá perto... Ai, 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 eu vou morrer. Não, ó. Ah, vamos ver. Nada. Então, vamos lá, né? Tem que ser audaciosa. Ah, então já foi eliminado, droga. Triste. Se ela se aproximar, eu passo pelo buraco. Da parede. Não, não, não tá perto. Ela tá perto. Tá se aproximando. Ah, cadu um. Ah, dá pra se esconder aqui, olha. Que legal. Ela tá bem perto. Tá, tá um pouco longe agora. Tá, dá pra passar. Corre, Tchê. Corre, menina. Ai, ai, ai. Ai, corre, 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 corre. Ah, a banana caiu. Oxê. Como assim? Que que houve? Ai, vai, vai, vai. Não, 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 não. A banana tá perto. Não. Mais um feito. Corre. Agora corre. Corre, 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 corre. Corre, galera. Corre, Tchê. Eita, que travei aqui na parede, gente. Corre, Tchê, Tchê. Corre, Tchê, 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 corre, 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 corre. Isso. Ai, ai. A gente precisa de bolo. Porque não tem bolo. Eita. Não, tá perto. Não tá mais, não tá mais. Gente, só tem que tomar cuidado. Porque tá bem lascado o negócio, hein. Ai, 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 ai. E era do lado do negócio. Eu observei isso. Que é sempre do lado. Ah, ah, o código lá. O 616. Ah, já fizeram. Que bom. Só vai faltar os bolos, eu acho. Não, vai faltar mais um. Só não sei qual. E vou faltando. Ai, ai, ai. Aqui é um bolo. Vou me esconder. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A pomemã tá perto. Ela tá se aproximando. Não, ela tá se aproximando. Ela tá se aproximando. Tá se aproximando, afastando. Tá se aproximando. Não, tá perto ainda. Tá se aproximando. Ah, essa é uma estratégia, gente. É esperar a banana se afastar. Ai. Será que eu vou? Não vou. Ah, não sei. E o medo de perder. Ai, a saída vai ser aberta. A saída vai ser aberta. A saída vai ser aberta. Corre, Tchê. Corre, corre. Corre. Como? Como? Corre. Como se nunca tivesse corrido. Corre. Corre, 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 corre. Ah, toca o bolo, toca o bolo, toca o bolo. Não foi? O bolo. Então leva o bolo pra casa. Corre, Tchê. Consegui. Então, pessoal. A gente tem que correr agora. Porque tem que pôr o bolo aqui. Ok. O povo já vai pondo. Deixa o cuidado do bolo. Põe o bolo aqui. Bolo, bolo. Bolo, outro bolo. Vai, bolo. Vai, bolo. Ah, vou ficar aqui, ó. Esperando. O que é tipo? Pronto. Aí eu vou clicando. Enquanto eu tô no armário. É minha estratégia. Aqui. Aqui. A pessoa que deve tá fazendo comigo deve tá meio... O que que tá vendo? O bug do mapa aqui. É eu que tô no armário. Ah, eu não consigo clicar ali. Vai, menino. Você consegue. Corre. Corre, corre, corre. Ai. Corre, corre, corre. Menino, sabe pra onde ir? Então vamos. Vamos junto com a menina. Se esconder, né? Por enquanto... Enquanto a gente não sabe... Onde a banana tá, a gente se esconde. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o menino? O menino sumiu. Tá, é... Três, seis, quatro. Ok. Banana, esteja longe. Ai, cadê? 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 Cadê o trequinho? Vou pegar uma moeda, né? Vamos pra cá? Ah, eita. Tá aqui. Ah, caramba. Tem uma pessoa aqui. Ahn... Vou voltar. Vai que a banana não me viu. Ahn... Deixa eu ver... Ai, eu não lembro o código. Ai, minha memória. Ai, eu vou testar os números, né? Vai testando enquanto eu não lembro. Os outros. Ahn... Ai. Menino, vem pra cá, menino. Banana tá aí por aí? Deixa eu ver. Onde a banana tá? Não tá por aqui, não. Ah, falta uma test. Que bom. Falta 14 segundos. 13... 13... 13... Ai, tá. Ah, já fizeram isso? Deixa eu ver. Vem pra cá. Ahn... Corre, 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 corre. Eu quero escapar. Eu quero escapar. Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vai, 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 vai Vai menino Isso, vai, 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 vai Isso aí pessoal Então pessoal foi isso Espero que tenham gostado, se gostaram Deixe seu like, comente aqui Se vocês querem mais E respondendo a dúvida de um menino Que ele perguntou no último vídeo de Banana Itzel Primeiro Como ir pro level 17 Eu não me lembro a pergunta, eu vou colocar aqui Bom, eu tô no nível 9 Eu ainda não sei muita coisa Mas quando eu puder eu te respondo E comente aqui Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal que vai estar ajudando demais Então é isso, tchau Ah, antes Antes de eu esquecer Ah, eu fiz uma fanart do Hugwug Curte lá no Instagram E me segue também se puder Obrigado, tchau E aí E aí E aí E aí